Assinada a parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado, a instituição passa a atuar no crédito agrícola, com recursos disponibilizados de quase 4 bilhões de reais. Destes, 1 bilhão vem para o Rio Grande do Sul. Os recursos estão sendo destinados em virtude da quantidade de feiras e a peculiaridade do Rio Grande do Sul na área agrícola. Então, a Caixa, como está entrando no crédito agrícola, a gente resolveu investir pesado aqui na região. Este regime de colaboração com a divulgação do crédito rural nos permite que a gente mobilize a nossa base produtiva para acessar os créditos subsidiários do Governo Federal para a agricultura. Também foi anunciado que a partir da próxima edição da feira, a Caixa passa a ser patrocinadora.